Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super diferente. Eu não vi nada no YouTube parecido com esse vídeo que eu planejei pra vocês. Eu tava buscando fazer algumas coisas diferentes aqui no canal, algumas coisas novas no YouTube que a gente ainda não tenha visto. E eu gostei muito dessa ideia, compartilhei com vocês lá no Instagram pra ver o que vocês achavam, vocês adoraram essa ideia. Então eu trouxe ela aqui pro YouTube. Então se você não me segue no Instagram, corre lá me seguir, é a.carolinaff. Lá eu tô postando várias coisas diariamente, a gente sempre conversa e lá eu tô mais pertinho de vocês. Esse vídeo nada mais é do que 5 maquiagens com uma única paleta. Bom, então a paleta escolhida desse vídeo é esta daqui, que é a paleta da Morphe. E olha o tanto de opção que ela tem. Então assim, provavelmente eu volte com essa paleta de novo em algum outro vídeo pra mostrar mais 5 opções de maquiagem. Então agora eu vou ensinar o passo a passo pra vocês. Então bora conferir. Bom, pra começar a sobrancelha já está preenchida e eu coloquei corretivo em toda a pálpebra pra funcionar como se fosse um fixador. Peguei um pincel fofão e eu vou começar a esfumar o marrom. Eu sempre escolho o marrom mais claro primeiro e depois vou escurecendo pra ficar aquele degradê bem bonito, sabe? Então agora eu fiz todo o côncavo. E agora com um pincelzinho tipo língua de gato, a gente vai escurecer toda a pálpebra móvel. Só deposita mesmo a sombra. E agora com um pincelzinho de esfumar menor, a gente vai esfumar tudo isso. Então com aquele outro pincel é mesmo só pra depositar a sombra. E aí a gente faz o degradê ficar bem bonito. Eu peguei a sombrinha mais clara da paleta com um pincelzinho língua de gato também pra iluminar abaixo da sobrancelha. Eu acho que é muito importante esse passo. E agora com um pincelzinho língua de gato outra vez, a gente vem com o marrom brilhante. Pra dar aquele charme na maquiagem, aquela diferenciada. E agora é a hora do delineado. Eu faço um delineado bem normal, assim, eu não quero gatinho, nada. É só mesmo pra apoiar o cílio. Uso um lápis preto da Vult, esse. Passo dentro da linha d'água e fora também. E dou aquela esfumadinha com todas as sombras marrons que eu usei em cima, eu venho usando embaixo. A nossa segunda opção, eu vou começar iluminando abaixo da sobrancelha primeiro. Pra ficar um degradê de sombras bem legal. E eu venho com o marronzinho bem claro agora, só mesmo pra dar um fundo. E eu já venho com o azul. A primeira cor que a gente vai usar, então, é o azul. E eu vi que ele não tava pigmentando da cor que eu queria. Então eu resolvi colocar um primer. Esse que eu usei foi da Tracta. E daí eu venho depositando a sombra. E depois, então, eu vou esfumar. Então eu esfumo bem, pra não ficar marcação nenhuma. E com o pincel limpo, eu venho pra dar um acabamento. Pra ficar bem bonitinho mesmo, bem esfumado. Já que eu vi que eu precisava do primer, então eu passei o primer no começo. E fui depositando a sombra verde. Com o pincelzinho de esfumar novamente, eu vim esfumando toda essa sombra. E fazendo a junção das duas cores. Agora a gente vai usar as sombras com brilho por cima das opacas. Então é o mesmo processo. A gente passa primeiro o primer. Em todo vídeo eu vou estar usando o primer da Tracta, ok? E eu venho com o pincelzinho língua de gato, só depositando mesmo o glitter. Primeiro eu faço o verde, depois eu venho com o roxinho. E vou mesclando pra não ficar aquela divisão. Embaixo também, na parte inferior dos olhos, eu faço o mesmo processo. Primeiro eu passo as sombras opacas, passo o primer e venho com o glitter. Na linha d'água eu vou estar usando um lápis nude dessa vez. E agora a nossa terceira maquiagem. Eu começo com o primer em toda a pálpebra móvel ali, um pouquinho no côncavo. Venho com o pincelzão fofão e esfumo todo esse amarelo por todo o olho. E agora abaixo da sobrancelha a gente passa aquela sombrinha iluminadora pra dar aquele diferencial. E eu já venho com a sombra de glitter. E eu aplico em toda a pálpebra móvel. Olha que show essa maquiagem, gente. Ela é super fácil e ficou um arraso. Aí eu fiz um delineado gatinho bem, bem grandinho. Nessa hora é só ter calma e dá tudo certo. Já voltei com os cílios e agora na parte de baixo dos olhos a gente passa o primer de novo. E usa as duas sombras que a gente usou na parte de cima. E essa maquiagem é a mais fácil. Porque só tem duas sombras e ela fica muito, muito bonita. E eu passei a máscara de cílios na parte inferior dos olhos. Em cima eu também passei. Embaixo eu usei da Mary Kay. E em cima eu usei da Vult. Agora na linha d'água eu tô passando um lápis mais clarinho da Vult também. Eu tô usando essa paleta da Ruby Rose. Que pra fazer o iluminado e o blush aí. Pra ficar bem... Cheguei chegando. E o batom a gente vai usar esse Adoro da Tracta. Que eu achei que super combinou com a maquiagem. Nossa quarta maquiagem é uma make quase nada. A gente só vai usar os dois rosinhas mesmo. Então eu começo pelo rosinha mais clara. Uma maquiagem mais iluminada. Porque as duas sombras são cintilantes com brilho. Então eu venho primeiro com o rosinha mais claro. Depois com o rosinha mais escuro. Passo abaixo da sobrancelha a sombrinha iluminadora. E faço um delineado. Aí eu também escolhi fazer um delineado gatinho. Pra ficar bem chamativo o delineado. Achei que essa maquiagem pedia. E a sombra ficou bem... Bem neutra. Bem relax. Achei que ficou bem fofo. Aí abaixo dos olhos eu nem passei muita coisa. Pra deixar uma maquiagem bem natural. E agora eu resolvi fazer uma pálpebra à luz. Então a gente vai esfumar todo o olho. Só deixa o meio sem esfumar. Então esfuma o comecinho e o fim. Tá vendo que só o meinho que tá menos. Porque a gente vai usar uma sombra mais brilhosa no meio. Então a gente esfuma com marrom. Desde o mais claro até o mais escuro. A gente vai escurecendo aos poucos. Eu venho com o primer de novo. E passo ali só no centro. Pra concentrar mais a sombra. E pigmentar mais. E eu venho com a sombrinha. Tipo uma prata assim. Ela ficou bem bonita. Eu gostei bastante do efeito dela. Eu venho com o pincel língua de gato. Depositando. E agora a gente vem com o pincelzinho de esfumar. Pra dar acabamento na maquiagem. Tirar essa marcação. Na parte de baixo a gente vem com as mesmas sombras em cima. Não tem segredo. Igual as outras maquiagens. Eu uso o lápis nude da Vult de novo. Para abrir o olhar. E a máscara da Mary Kay. Eu achei que tava muito claro esse marrom. E resolvi colocar um marrom um pouquinho mais escuro. Eu já venho com o cílio pronto. E agora eu tô usando o batom da Kiko. O 16. Ele é um batom mate. E eu achei que combinou super com a maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou da ideia desse vídeo. Me conta aqui embaixo. Deixa nos comentários. Se você quiser mais vídeos desse tipo. Coloca aqui embaixo também. Deixa o seu curtir. Se inscreve no canal. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.